Ela gosta de putaria, mas do tipo come quieta Em quatro paredes é profissional, disse que se amarra quando eu jogo dentro Então já que você gosta, senta aqui e se lambuza Menina vai descendo com a bunda Menina vai descendo com a bunda Depois desce, deslizando, agora sobe e continua Menina vai descendo com a bunda Menina vai descendo com a bunda Menina vai descendo com a bunda Depois sobe, deslizando, agora desce e continua Ela gosta de putaria, mas do tipo come quieta Em quatro paredes é profissional, disse que se amarra quando eu jogo dentro Então já que você gosta, senta aqui e se lambuza Menina vai descendo com a bunda Menina vai descendo com a bunda Depois desce, deslizando, agora sobe e continua Menina vai descendo com a bunda Menina vai descendo com a bunda Menina vai descendo com a bunda Depois sobe, deslizando, agora desce e continua Menina vai descendo com a bunda 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 Depois sobe, deslizando, agora desce e continua Estúdio Pressão Sonora Produzindo o que você gosta de ouvir Menina vai descendo com a bunda Menina vai descendo com a bunda